O Cachorro Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Como o cachorro faz As coração cachorro 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 Solta aquele uivão Oh, sucesso! A dança é novo som! O Cachorro Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Como que faz? O Lado de coração cachorro O Lado de coração cachorro O Lado de coração cachorro O Lado de coração O Lado de coração cachorro O Lado de coração cachorro Solta aquele uivão Mais uma vez, como é que é? Rula de coração, cachorro, rula de coração Rula de coração, cachorro, rula de coração Rula de coração, cachorro, solta aquele irmão Nosso estúdio Soluções em Áudio Patrocinador Oficial da Lambadão Vlogs Rula de coração, cachorro, rula de coração 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 Rula de coração